Olha, a gente tá criando, continua criando, eu quero mandá-la, a Jessica, que ela continua aí. E aqui sobrou um monte dessas bolinhas da própria pintura que eu tô colocando aqui, olha. Depois eu vou usar uma cola branca. Se usar cola quente, vai acabar derretendo isso aí. Não é, tem que usar uma outra cola, né? Esse aqui, esse aqui eu vou botar no meu bolso. Ah, só, a Jessica já capturou, já levou. Ai, gente, amei fazer o programa com vocês. Ai, eu também amei, tá aqui mesmo. Sabe o que eu pensei? Será que dá pra botar isso no quebra-cabeça? Menina, esse programa vai durar 600 dias, porque as ideias vão continuar fluindo aqui. No quebra-cabeça todo colorido, gente. Vocês são lindas, maravilhosas, amei, tá com vocês. Ai, eu amei tanto, porque tinha tempo que eu não vinha, né? Pois é, né? Ai, tava com saudade. Olha, quando vocês puderem, eu sei que a agenda de vocês é realmente ativa, intensa, mas quando der um tempinho, volta aqui com a gente. Com certeza. Vamos fazer uma dose dupla, tripla desses momentos assim, né? Com certeza. Porque o espaço feminino, ele nem parece programa, viu, amiga? Ele é a sua casa, a nossa casa, é tudo de bom. Beijo no coração, obrigada pela companhia. Vocês são muito amadas, tá? Paz. Eu quero mais, mais alegria. Mais, 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 boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.